Baseado em uma experiência de 25 anos ensinando universidades e atuando como coach de empresas e executivos, a autora desenvolveu um método para facilitar conversas difíceis e delicadas no ambiente de trabalho. Ao longo dos 12 capítulos, Holly Weeks descreve situações e conversas com difíceis desdobramentos e através da análise de intenções e estratégias de cada um dos lados, mostra como obter melhores resultados a partir de estratégias e uma metodologia própria. As estratégias descritas em falha na comunicação tem caráter geral e pode ser usado em situações do dia a dia. Este livro é destinado a pessoas que buscam constante aprimoramento pessoal e profissional e habilidade para lidar com situações desconfortáveis. O título é Falhas na Comunicação, autor Holly Weeks, editora Campus, Rio de Janeiro, 246 páginas, 2009. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?